E o Lago das Rosas está secando, pelo menos é a impressão de quem frequenta o primeiro parque de Goiânia. O problema seria um vazamento numa das galerias que recebe água da chuva e passa ali pelo lago. A água do Lago das Rosas está tão baixa que não cobre nem a canela do passarinho. Do outro lado, peixes tentam sobreviver. Eu lembro desse local aqui, esse lago cheio, a água vinha até aqui em cima, aqui onde vocês podem ver onde eu estou, e aí até os pedalinhos podiam ser usados pelas pessoas que vêm de toda a região de Goiânia, periferia. Hoje em dia, encontra-se nessa situação lamentável. Quem frequenta o parque diz que de uma semana para cá o problema piorou ainda mais, tanto que os pedalinhos já não estão funcionando há alguns dias. A gente observa, ali no brinquedo tem uma marca que é geralmente a quantidade de água que é preciso para que ele consiga se locomover aqui. E lá dentro, no fundo, a gente observa apenas lama, ao invés da água necessária. Uma frustração para quem vem de longe passear com a família. A minha mulher que falou para a gente vir aqui, tem esses cis, né, aí cheguei aqui, encontrei tudo seco. Segundo a Maria Helena, que é presidente da Associação de Moradores do Setor Oeste, a luta para tentar revitalizar o Lago das Rosas não é de hoje. O problema, que faz a água baixar, já foi até identificado. Os técnicos da AMA e do SENTE estiveram aqui e detectaram três vazamentos importantes aqui, sendo que o mais importante é perto daquele ladrão que tem mais adiante, e a água está baixando a cada dia. E uma grande preocupação nossa é que, além de seguir seu nosso pulmão, é que os peixes já começaram a morrer. Convidamos o superintendente da AMA para explicar o que foi definido junto à CEINFRA, que responde pelas obras. Foi feito um levantamento em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura, a CEINFRA, que identificou uma fissura e onde está havendo essa infiltração. A partir daí, nós oficialmente encaminhamos para a CEINFRA, para que ela, juntamente com o seu corpo técnico, identifique a melhor obra a ser feita, até porque é algo comum de se fazer, são essas manutenções. Na próxima semana, uma nova avaliação deve ser feita no Lago. Até para verificar se houve um acréscimo, um aumento, mas é possível que na próxima semana, eu entendo que talvez eles já entrem aqui, já para iniciar essas obras. Os moradores também questionaram sobre a transformação do chamado Castelinho, hoje ponto de consumo de drogas, numa área cultural. Por enquanto, ainda não há definição de quando isso irá acontecer. Está todo mundo revoltado, sabe? Porque, veja, com a pandemia, isso aqui foi o nosso respiro, sabe? E a gente vê o parque nessas condições. É muita tristeza.